Olá, pessoal! Você já viu esse rosto em algum livro de história? Você já viu falar em Elvira Caloni ou Elza Fernandes? Ou simplesmente em A Garota, em algum livro de história sobre a entretona comunista, um episódio muito marcante na história do Brasil? Certamente não. Esse episódio, essa moça, ela não é relembrada na historiografia brasileira. Mas o escritor Sérgio Rodrigues, jornalista, escritor Sérgio Rodrigues, escreveu esse pequeno livro, esse pequeno romance, e nós vamos entender quem é essa garota, quem assassinou, qual é o contexto histórico que ficou marcado. Tudo isso, logo depois da mieta, se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, se ainda não estão inscritos. Toda terça-feira, religiosamente, tem vídeo aqui no canal. Às vezes eu ponho vídeo também às sextas-feiras, é um vídeo extra, mas eu sempre anuncio lá no Instagram, também segue nas redes sociais. E nós vamos falar de Elza, a garota, esse livro, excelente livro, muito bom, A História da Jovem Comunista que o Partido Matou, do escritor Sérgio Rodrigues. Esse livro teve uma edição lançada pela editora Record em 2009, vou deixar a capa dele aqui, e foi lançado esse ano, relançado pela Companhia das Letras, num novo projeto gráfico, uma nova capa, até mais bonita, que conta a história da Elza Fernandes, uma membra do Partido Comunista, que namorou o secretário-geral do PC aqui do Brasil, e foi assassinada pelos próprios membros do partido, depois da fracassada em tentona comunista. A tentona comunista foi uma tentativa de derrubar o governo Vargas, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, em 1935, e foi um erro de cálculo, vamos dizer assim, do partido, em achar que, daquela maneira que foi planejado essa tentativa de derrubada do governo Vargas, achar que daquela maneira iriam conseguir êxito. Foi muito mal sucedida, o povo não participou, não foi ativo, foi um erro de cálculo, e depois disso o governo Vargas foi pra cima com tudo dos comunistas, fez uma perseguição forte em cima dos membros do Partido Comunista, dos idealizadores desse golpe, dessa tentativa de contra-golpe, já que o próprio Vargas já assumiu de um golpe. A história brasileira não é para amadores, a gente já sabe disso, então o Sérgio Rodrigues conta esse episódio e conta especialmente quem era essa garota que ficou marcada como uma espécie de bode expiatório depois da perseguição dos comunistas e foi assassinada pelos próprios membros do partido. E o Sérgio Rodrigues montou o romance através do jornalista fictício Molina, o jornalista ali já na casa dos 40 anos, sem grandes expectativas, que resolve ser escritor e é contratado por um sujeito cheio das indioscrasias, cheio de manias, que é o Chastes, e começa a contar a história dele e a história de como ele conheceu essa garota e como participou do Partido Comunista naquela época. Foi uma testemunha ocular daqueles acontecimentos. Então o livro é justamente isso, o Chastes contando ao Molina esses episódios e o Molina vai escrevendo tudo que vai ouvindo do Chastes. E ele tem uma separação interessante, porque no início de cada capítulo as letras ficam em itálico, que são os acontecimentos históricos. Não faz parte da ficção criada pelo Sérgio Rodrigues. E depois, na sequência, são as percepções do Molina, da criação, do enredo, do romance. Tem até uma observação no final do romance, no final do livro, que o Sérgio Rodrigues diz exatamente sobre isso. Os trechos em itálico têm dupla função. Dentro do jogo ficcional, são obra do personagem Molina, mas ao mesmo tempo são rigorosamente jornalísticos, baseados em documentos e entrevistas reais. E por eles se responsabiliza o próprio autor. O que torna ainda a forma como foi montado esse romance muito mais agradável, porque o Sérgio Rodrigues não tem problema nenhum em jogar os fatos, em jogar o mistério, já no início do livro. E eu gosto quando o escritor já joga logo a cereja do bolo, já nas primeiras páginas, porque ele se desafia a manter o leitor grudado no livro até o final. E quando o escritor consegue isso, consegue resultados muito bons, como é o caso desse livro. Ele não tem problema nenhum em jogar já todos os fatos mais importantes, como a morte da garota. Já me isso, não é nenhum tipo de spoiler, nem nada disso. Até porque está na capa do livro. Já nas primeiras páginas, já dá um apanhado geral sobre o enredo. E consegue, nas mais de 200 páginas desse livro, levar até o final de forma muito objetiva e direta. É um thriller meio policial, meio misterioso, mas ao mesmo tempo romance histórico muito bem montado. E quem pega esse livro achando que vai desmascarar o modus operandi comunista de matar companheiros pode cair do cavalo, porque ele também não poupa críticas de forma alguma à ditadura Vargas, à forma como a imprensa tratou. Naquela época não existia as chamadas fake news, mas a imprensa criou fatos totalmente irreais para minar a imagem de comunistas naquela época. E ninguém fica imune a essas críticas, tanto à esquerda quanto à direita. erraram fortemente na condução da história dessa garota, que foi usada como um bode expiatório pelo Partido Comunista. E depois a direita aproveitou esse fato, esse assassinato, para prejudicar ainda mais a imagem do Partido Comunista, dos comunistas como um todo. Mas para fazer isso, a direita, os oposicionistas dos comunistas, usaram meios muito sujos, vamos dizer assim, tão sujos quanto a ordem do Luiz Carlos Prestes de matar, autorizar a morte, o assassinato da garota. E ela foi assassinada porque quando ela foi presa, ela era semi-analfabeta, ela praticamente não vivia o dia a dia do partido, apesar de namorar o secretário-geral, viver num apartamento com ele, ela não tinha ligações realmente objetivas diretas do partido. Ela era uma moça ali que, vamos dizer, talvez estivesse no lugar errado, na hora errada, do interior de São Paulo, de Sorocaba, e foi usada pelo partido para dar o exemplo, vamos dizer assim, porque ela foi liberada, ela foi presa, logo depois da entretona comunista, poucos meses depois, em janeiro de 1936, e foi liberada pela polícia, e logo após a liberação dela, ela não sofreu tortura, poucas agressões físicas, e isso chamou a atenção dos outros membros do partido, porque ela foi liberada assim, e logo após a libertação dela, membros mais graúdos do partido começaram a ser presos, então, todo mundo achou que ela fosse a culpada, ela fosse a delatora, mas não existe nenhuma prova a respeito disso, e o partido comunista se defendeu, dizendo que estava em guerra, uma revolução, e que membros do partido não poderiam, de forma alguma, ser traidores. Então, é um episódio muito triste da nossa história, porque até onde vai as relações humanas, em prol das tais revoluções do governo Vargas, violentíssimo governo Vargas, que é pouco lembrado, mas o governo Vargas foi um governo muito pesado com seus opositores, tão pesado quanto a ditadura militar de 64, dos governos de 64, utilizou dos meios mais desumanos possíveis para se manter no poder, inclusive isso deu até uma força muito grande para o Vargas, quando ele conseguiu, a intentura comunista não foi bem sucedida, então Vargas veio com pressão em cima dos oposicionistas, artistas, jornalistas, escritores, não mediu esforços para torturá-los. E, por outro lado, o Partido Comunista também, usar desse expediente para simplesmente liquidar supostos traidores dentro do partido. Então, a gente fica com o pensamento nessa época de bipolarização, de polarização política, que a gente está muito próximo de reeleições, a gente fica pensando o quanto é que vale a tal revolução, seja de um lado, seja do outro, e as justificativas. Porque eu não entendo, ditadura de direita ou de esquerda acaba sendo ditadura, e para mim eu não consigo pesar o que é melhor, mas infelizmente tem gente que acha que ditadura de direita é de bonzinho, ditadura de esquerda é de bonzinho, e no fundo, na realidade, não tem nada de bonzinho nisso, e pessoas inocentes pagam com a vida essa polarização. Mas enfim, eu não quero me adentrar tanto nesse assunto polêmico, mas de qualquer forma, quero a participação de vocês aqui, se vocês já lerem esse livro, se ainda vão ler, se já conhecem, se já conhecem o Sérgio Rodrigues, que ele ficou conhecido também, muito conhecido pelo livro Dribli, vou deixar a capa dele aqui. Eu comprei recentemente esse livro, pretendo lê-lo muito em breve, e trazer também vídeo para o canal desse livro, que é muito elogiado. Mas enfim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, participa com a gente, e é isso aí, Tchau. E aí Tchau, tchau.